Eu sou a serubia de lave, serubia de lave da sua filha da puta Taca a bebida depois da capica e a gordura da rua Só a serubia de lave, serubia de lave da sua filha da puta Taca a bebida depois da capica e a gordura da rua Nananana, não sei mais o que lá Não sei mais o que lá, hein É só isso aí, não sei quanto é mais Pô, os caras já começam usando VIP, pô Aí já... Já me desanima, passa aí, passa a mão, 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 passa a ninguém Só que ele não sabe isso aqui, eu quero esperar a Elite A gente tá aí deixando um vídeo na descrição Ai Eu escapei Eu tenho que ficar matando um Opa, matei um Meu Deus Saí de la com um Ai Mais um Ah, foi na cabeça, velho Mano, essa internet tá desoeira comigo, mano Já fiz um vídeo falando da minha internet Minha internet é um cocô Olha Olha isso Olha isso, velho Ai, que raiva, mano Tá de quebrar essa porra desse roteador, velho Eu não entendi o que ele falou Valeu, mano, é nóis Melhor kit do universo Abotar uma ali que eu tô ligado Bota um coquinho aí, miserento Entra aqui, time Ó, entra aqui, time Ó, 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 ó Flechou Olhou Entrou Largado aqui, ó Largado ali Aposto que eu não tirei nenhum HP dele Ih, sozinho Sozinho Pra lá Ah O que é doido, filho? Caraca, tá desligado Deixa desligado que eu tô gravando, mano Pô, sem que o Gabriel tem problema Oi, tudo bem? Você vem gostoso, mano Volta aqui, velho Olha Que delícia Shortinho curto Volta aqui, mano Não me abandones Vem cá, mano De baixo pra cima é melhor ver, né Caralho Tá toda sulada, tá Ó, mais pra frente Ó, vou fazer um Diffuse Ninja nesse mapa, hein Agora é o que eu tô falando Aham Sim Ó, meu ping 148 Ah, daqui eu não tenho ângulo pra matar Falei? Meu Deus Jogar de alto nesse mapa, sofre Oi Oi Hein, meu amor Manda salve no vídeo Salve pro Matheus, mano O cara quer um salve Manda um salve pro Matheus Ó, meu ping Olha meu ping Pô, tô errando mais que um lixo Olha O cara na minha frente É só matar Eu tô pinando Ai, tá, 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 tá Ah, 44 Ai, isso aqui é maneirão, hein Uma bala, uma bala, uma bala Duas, duas não Quero uma só Na faca, na faca, na faca Ah não Ah Fadeceu Ó, não vou jogar smoke aqui não Não, não, não Vou nem jogar smoke aqui não Vou ficar aqui, ó Agora, ó É uma jogada estrategicamente estratégica Ó, o cara vai plantar na B Quem entrou? Valeu por entrar O cara, ó O cara vai entrar na B Na B não Vai entrar no A Ele vai plantar Eu vou subir aqui, ó Passar aqui Daqui, ó Ninguém vai entrar Ó Pronto, não aloca, por favor Tomou uma jabiraca Vou nem enrushar aquela sala aqui não Porque não é sem risco pra isso Mas, a gente faz aqui para... Mas, a gente faz aqui para... Mas, a gente faz aqui, a gente faz aqui assim, ó E, a gente faz aqui, ó E, olha E, olha Aí, cara Então, não tira o que eu vazar daqui, filho E, fica aí E, fica aí E, fica aí Olha Melhor marote, filho É o que eu passo por vocês Ninguém já me vê aqui Eu a passo do mundo pra lá Vamos dar geral Ó, passou um 81 81, mano Eu não entendi o que ele falou Batata frita Ah, tá bom É? Net louco, moleque Ah, de batata frita, você tá viajando Eu não sei jogar de M4 Que violência Para de ficar gritando no vídeo Nós temos que passar agora, você vai ver o que é roxo, filho, ó Considere esse roxo aqui o melhor roxo do Crossfire Melhor roxo que do Animal, filho O melhor que do Animal, filho O melhor que do Animal, filho Pega o geral cego aqui, ó Tá cego que eu sei Aqui, ó Pinei um, mas aqui eu mato na pistola Ah, tchau 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 Tchau